E aí galera, bem-vindo de hoje mais um vídeo de Rocket League. Galera, é o seguinte, é... Hoje é o dia da fase 3. 4. Eu gravei a fase 3, só que eu perdi a gravação, entendeu? Eu não consegui completar, então vamos lá. Dry Out. Eu joguei um pouco, então já sei mais ou menos como que joga. Esse jogo é muito fácil, olha só. Um cara é um gênio, né? Até parece que nunca jogou. Opa! Ah! Talvez, é um jogo de calma, concentração, não pra falar besteira, porque eu acabo falando besteira quando eu tô jogando muito rápido e começa a ficar... Aí! Boa! Ué, até agora tá fácil. Mano, tá começando a ficar complicado. Aí! Oh! Caraca! Um, dois, um, dois, um, dois. Aí, boa! Meu Deus, complicou agora? Chandra! Por que eu pulei? Por que eu pulei? Eu não sei de onde eu pulei. Tem que pular devagar, devagar, devagar agora. Isso, olha só. Calma. Pula agora. Isso, olha. Boa, garoto. Isso. Eu tô usando o mouse, porque o mouse dá mais sorte. Não, não dá tanta sorte não, mas... É melhor que teclada. Aí, boa, boa. Aí, galera. A gente sempre chega na fase da navezinha. E eu morro nela. Boa, boa. 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 Que eu pulei. Uh! Boa. Boa. Estranho bem, olha só. My friends Tem um modo de jogo chamado Pratic Mode Que é um modo muito bom O que tem nesse modo, galera? Esse modo é uma maravilha Porque se você morrer, você volta Para o spawn que está atrás de você E quando aparece o planeta, vai ser o próximo spawn, olha só Com esse modo você consegue ganhar a partida Porque assim é mais fácil E não é tão difícil quanto devia ser Opa, quase que eu caí ali Olha só, o cara Pro player, né? Peraí, opa, complicou agora Boa Por que? Aê! Aê! Eu morrei aqui umas 10 vezes? Mano Olha aí Eu tô conseguindo agora É não Porque eu já morri 3 vezes ali já Aí o cara foi uma cagada dessa Boa Não tá tão difícil agora Por que eu vou montar mais fácil agora? Opa! Já escuegana ali Oh, tô inspirado hoje, hein? Olha o jogo de navezinha aqui, bonito Vamos barraçar o jogo de nave Eu quase morri ali Eu quase morri Boa! Ah, eu consigo É, eu tô mais fácil no Pratic Mode Porque o Pratic Mode é o modo da vida Vamos pegar outro mapa É esse? Não Tem um aqui no meio Esse aqui Esse é o pior Aí você chega aqui E vai passar do Chega aqui E vai passar do começo Aí, ó Não é tão fácil, ó Pera aí Aí você coloca no Pratic Mode Aí no Pratic Mode Eu começo a tocar essa música épica Que toca os nossos corações E aí a gente passa da fase, olha Não sei por que eu sou bom no Pratic Mode É a música A música influencia no nosso Opa Opa Opa, amigo Opa, amiga, 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 amiga Amiga Caraca, é muito difícil Ai, caramba Por favor Nossa, mano Oi, eu passo há três anos fazendo isso aqui O que é isso? A navezinha Não, não, não Pera aí Jogo Entra em consenso comigo Caraca É um laserzinho Vai pra cima e pra baixo Ah, entendi agora O laserzinho Opa, laserzinho Desce, sobe Empina Opa O jogo fica tão mais fácil Tô mais feliz quando tá assim Mano, você consegue passar Mano, você consegue passar Ei Foi isso Galera, o que é aquilo? Mano, o que é isso? A nave O carinha sobe e desce Ah, entendi Ah, entendi Nossas almas estão perplexas de ódio Eu ia dizer de amor Só que eu morri Mano, por que? Imagina eu fazendo isso Gravando Aê, pegou o spawn point ali Agora é GG Caraca 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 Oh 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 Ia Ia Nossa Como isso é complicado Saudades de navezinha, galera Navezinha era tão legal Navezinha era tão mais legal Que isso aqui Oh Peraí, jogo Jogo, jogo, jogo Peraí Eu não tô conseguindo com uma Pronto, galera Deu uma treinada já Agora é só ir normal Que a gente consegue Lembra daquele vídeo Que eu falei Que a gente ia passar Da fase Que vocês fizessem pra mim Então vamos lá, galera Porque hoje Eu tô difícil E o quê? Peraí, peraí É zoeira Eu passei meia hora na fase Eu passei 50% dela Mano, o quê que eu sei passar Nessa última fase Eu acho possível Um dia eu vou conseguir Confia em mim Bom, galera, vamos lá JVNK Vamos ver os mapas Que a galera fez pra mim É, isso aqui eu já fiz Já fiz JVM Isso aqui eu não fiz Viu, viu Aqui é Vamos lá Opa Hum, comecei bem Comecei bem Oh Meu olho Meu olho Peraí Começa a ficar Uma loucura Como ficar Cego Tem um ataque Peraí Esse É um luzinho piscando Tem uma doença, né Que a galera aqui tem Não pode ver esse luzinho piscando É porque eu tô me confundindo Calma Entender Eu não posso pular naquele negocinho Que é pra pular A minha vida foi Baseada Pra impular Naquele A minha vida é baseada Em pular naquele Boostzinho E eu não posso pular Isso é difícil pra mim Uhul Uhul Aí, boa Eee Amigo 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 Que foi isso Que foi isso Que foi aquilo Cadê o mod Pratique Pratique O Pratique O Pratique O Pratique É tão arregão Eu senti na minha alma Que é tão tipo Por ser ninguém na vida Você usa o Pratique É isso mesmo O Pratique O Pratique O Pratique O Pratique Eu pulei uma fase aqui Olha só Olha só Como ficou mais fácil Não, não ficou mais fácil Opa 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 amigo Opa amigo Mapa Isso Isso Olha só Que mapa feliz Não pode pular ali Eu ia pulando O que é que tá acontecendo O que é que tá acontecendo Uhul Aí ganhei Ganhei Sozinho Sem Pratique O cara é um gênio Né galera Bom Eu espero que vocês tenham gostado Galera Criem mapas Pra mim Mais fácil Por favor Não criem mapas Que é hard Desculpa Vamos ver se eu consigo Só Caveirinha Pelo caveirinha Obrigado seu caveirinha Olha essa música É uma música Boa de se jogar Entendeu Olha Isso é um mapa legal Uhul Esse é um mapa legal Né galera Mano Galera A gente pode deixar de gostar De gostar do seu like Aqui embaixo Abaixa para o meu canal Então é isso Valeu E até mais Fui